Oi meninas, bem-vindas ao Spa de Bonecas! Que legal! Hoje vocês vão receber um tratamento todo especial que vocês merecem nos cabelos, nas unhas, na pele... É, eu tô precisando, meu cabelo tá todo arrepiadinho, olha! Você não penteou hoje? Não achei o pente! Não se preocupe meninas, aqui tem pente, escova... Vamos começar sentando e relaxando ali? Aham! Sim! Olha, eu queria lavar meu cabelo e aparar suas pontinhas, pode ser? Claro, vem aqui! O que é isso? Isso é creme de abacate, Malu! Ah, tá bom, pode passar! Eu quero me ver! Eu tô parecendo um ET! Peraí, mas ET não é bonito! Isso aqui vai me deixar bonita mesmo? Claro que é! Ah, bom! E aí, vamos lá! Pessoal, unhas limpinhas e cortadas. Agora só esperar o tempo do hidratante no cabelo e na pele. Querem beber alguma coisa? Um suco de limão, por favor. Eu também quero. Ok. Aqui, meninas. Tá uma delícia. Uhum, é uma limonada. Tchau. 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 T Gis vamos fazer desse vídeo e agora vai entrando aqui. Oi gente. Bem vindos a mais um vídeo. Eu me não chamo Malu e hoje vim mostrar uma coisa muito legal para vocês. Na verdade, já estou atendendo a um pedido. Esse aqui atrás é o nosso guarda roupa. Aqui no canal, a gente já fez o tour pelo guarda roupa maior. Mas, agora, o nosso quarto, achamos o menor. Quer dizer, para mim continua sendo grande, mas tudo bem. Então, como eu amo atender os pedidos de vocês, eu vou mostrar o que tem dentro desse guarda-roupa. Antes de abrir o guarda-roupa e começar a mostrar, eu vou falar que estou aqui com a ajuda da minha mamãe. Porque tem coisas que eu não alcanço. Então vamos abrir e começar. Vamos lá, vou te ajudar. Bom, como vocês podem ver, é um guarda-roupa comum. Um monte de roupa, um monte de coisinhas. Mas olha só, aqui é onde ficam as minhas roupas e das minhas irmãs também. Tem um monte de roupa fofa, a gente separou algumas especiais. A mamãe vai me ajudar a mostrar. Olha essa primeira aqui, é da Ladybug. Deixa eu pegar para o pessoal ver melhor, mas todo mundo já conhece. Porque esse look aqui já foi bem usado aqui no canal, principalmente pela Duda, que ela ama a Ladybug. Então tem muitos vídeos aí, é só vocês procurarem aí no canal, gente. Olha que lindo. Tem aquele de ursinho também, que é da macha e o urso. E ali é o do urso. É, gente, essa aqui é a fantasia de urso. Olha que fofa. É um macacão todo peludo. E aqui, ó, está o chapéu. Com a cabecinha de urso. Orelhinhas. É muito fofo. Aqui também tem vídeo delas com essa fantasia. É uma das minhas favoritas, gente. Essa aqui ainda não foi usada aqui no canal. Olha que fofa. É uma fantasia de garçonete. Esse aqui, muita gente vai lembrar. Quem é fã aqui do canal já assiste os nossos vídeos há muito tempo. Olha só. É o vestidinho, um dos vestidinhos, na verdade, que são três. Eu só coloquei um aqui. Da formatura do primeiro ano das meninas. Olha que lindo. Ele tem um monte de detalhe lindo. Olha só, gente. Branquinho, tem véu. Esse vestidinho aqui foi o que a Malu usou pra jogar tênis. Ele é muito lindo, gente. Tem uma borboleta aqui. Botões. É rosa, branco e lilás. Muito lindo, né? Ai, meu Deus. Meu favorito de Cinderela. Pega, pega. Ah, é verdade, gente. Um dos vestidos mais lindos que a gente já usou aqui no canal é esse de Cinderela. Olha isso. Vocês já viram muito em vídeos aqui. Esse, sem dúvida, é um dos meus favoritos. Olha. Ele fica muito lindo e você, Malu? Aham. A gente tem. Deixa eu tirar aqui pra mostrar pra vocês. É uma jaqueta de couro, gente. Olha que estilosa. Eu acho ela muito estilosa. Já tirei até algumas fotos da Duda com ela. E essas fotos estão lá no nosso Instagram, tá, gente? Então sigam lá. Tô deixando aqui embaixo pra vocês verem. A gente tem aqui o vestidinho junino. Que as meninas têm vários. Esses aqui já são, acho que de dois anos atrás. Aqui tem esse roupão de patinho. Olha que fofo. É mais um vestido de princesa. Que é esse aqui da princesa Tiana. Ele é da Ivy, gente. Olha que lindo. Ah, gente. Eu esqueci de mostrar essa aqui. Que é de unicórnio. Olha que coisa mais fofa. Tem a sainha. Que parece de bailarina. É um body, olha só. Tem esses olhinhos aqui. E vem com essa tiara de unicórnio. Fofa, né? Ali em cima tem as calças de pijama. E algumas outras lá atrás. Olha, gente. Aqui tem as calças dos pijamas. Deixa eu mostrar. Tem outras lá atrás. Tem mais essas aqui que são todas de pijama. Essas cinco calças. De macaquinho, de zebra. Essa outra aqui que é de girafinha rosa. Aqui tem essas fofurinhas das meninas. Olha só. Deixa eu tirar aqui. Tem uma caixinha de lenço. Essa bolsa. Que eu acho que é o kit de gloss das princesas. É. Olha. Não exatamente das princesas. É da Disney. Na cor azul, rosa e verde. Que na verdade eles não tem cor, tá, gente? É infantil. Não tem cor nenhuma. Só cheiro. É só pra brincar mesmo. E ali atrás ficam as cinco blusas dos pijamas. Dos conjuntos que eu mostrei agora. De florzinha e a de macaquinho. De zebra. E de girafa. Aqui embaixo a gente colocou esse squishy. Só pra decorar. E tem alguns produtinhos. Então aqui tem um talco. Aqui tem um porta lenço. Aqui tem a mochila da escola. Da Malu. Que eu deixo ela guardada aqui quando ela não tá usando. E esse creme. É um creminho de cabelo. E nessa porta tem os meus laços de cabelo. E das minhas irmãs também. Que a gente não separa nada não. Que é de uma e de outra. Esses laços aqui são os meus favoritos. Eles são todos iguais no modelo. E só muda a cor. Olha, gente. Que fofos. Eu só escolhi de cores diferentes. Mas os modelos são bem iguais. E são os meus favoritos de usar. Tem de várias cores, olha. E aqui desse lado eu deixei uns mais variados. Olha, tem de cores diferentes. Elas ainda tem mais laços. Mas eu deixo separados. Porque não couberam todos aqui. Como ainda tinha espaço. Tem algumas coisas que a gente colocou aqui embaixo. Deixa eu ver se eu consigo mostrar a vocês. Olha. Deixa eu pegar primeiro o que tá aqui. Que é esse violão aqui das meninas. Lindo, né? Esse violão, gente. Sou apaixonada por ele. Tem também óculos escuros. Tem um par de sapatinhos, gente. Porque não couberam todos na gaveta. Que eu já vou mostrar a vocês. Tem esse par de sapato aqui. E aqui de lado também tem esse dourado. Essa caixinha aqui tem um kit de lip balm. Tem de vários sabores. Aqui tem essa concha. Que é um porta-joias. E tem só algumas coisinhas dentro assim. Lacinho de cabelo. Com colar. E naquela caixinha ali só tem elástico de cabelo. Então nem vou mostrar, gente. Que tá uma bagunça. Foi onde eu coloquei a maioria dos pares de sapato. Então tem muita variedade. Eu acho que esses sapatinhos aqui. E eu acho que a maioria desses sapatinhos aqui. Vocês já conhecem das fotos do Insta. Olha só. Vermelho. Tem esse aqui. Tem muito modelo diferente. Tem esse tênis. Fofinho. E os tênis da escola. Olha só. Muito fofo, né? Eu amo, gente. E acho que é só isso, né? Só, Malu? Tem muita coisa. É verdade. Tem bastante coisa. Bom, acho que a gente mostrou tudo. Acho que sim. Vamos fechar tudo aqui. Pra ficar arrumadinho, né? Sim. Eu fecho essa. Obrigada. Por nada. Antes de terminar o vídeo, já que eu já mostrei tudinho que prometi pra vocês, eu quero agradecer e mostrar algumas cartinhas que a gente recebeu. Na verdade, a gente recebe um monte. Mas são tantas que eu não consigo mostrar tudo aqui. Mas eu leio todas. Mostra essa, mamãe. Essa aqui é da Marina Ribeiro. Olha que desenho lindo que ela fez, Malu. Que fofo. A gente amou sua cartinha e seu desenho. Vem dar essa outra aqui. Olha só, gente. Essa aqui é a cartinha que a gente recebeu da Laura. Laurinha, a gente amou seu desenho. Ficou muito fofo e obrigada pela cartinha. Então, milhões de beijinhos pra vocês que mandaram cartinhas. Marina e Laurinha. E um beijo também pra Lídia, que assiste os nossos vídeos e ama. E pra todo mundo que manda cartinha, gente. Eu leio tudinho, 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 tudinho. E guardo no fundo do coração. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E quero que coloquem aqui nos comentários qual roupa especial vocês mais gostaram. A gente se vê no próximo vídeo, pessoal. Grande beijo e tchauzinho. Na próxima, a gente bem podia fazer um desfile com todas essas roupas, né? Boa ideia, Malu. Eu gostei. Vou pensar nisso.